Bom dia, hoje eu quero mostrar para vocês como o pequeno roseiral amanheceu lindíssimo, está uma beleza, três rosas, olha só que maravilha, que maravilha da natureza, muito lindas, que são mudas, são mudas que vou depois multiplicar, já brotaram três e está vindo agora outra aqui, mais um lindo botão, vai dar mais outra rosa linda da mesma espécie, muito linda mesmo, vou mostrar para vocês, para vocês curtirem, pezinho da rosa lá embaixo do vaso, olha só que maravilha, que lindo, cheio de bola, curto aí ó não sei